Segundo o relatório do 23º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de São Mateus do Maranhão, após denúncia anônima de que um veículo transitava ali pela rua da subestação no bairro Alto da Vitória em atitude suspeita, a guarnição em serviço deslocou-se para tentar a identificação e abordagem do carro. Ao avistar o automóvel, a guarnição deu voz de parada e logo foi feita uma busca pessoal e veicular, onde foi encontrado grande quantidade de substâncias semelhante à maconha. Os dois envolvidos, conhecidos como José Francisco Pereira Xavier, de 52 anos, e Antônio Marcos de Souza Almeida, de 29 anos, juntamente com o material e o veículo, foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Bacabal. Apresentados, conduzidos e sem lesões corporais. A gente acabou de efetuar a prisão desses dois indivíduos, com uma grande quantidade de drogas. Agora os dois serão apresentados na Delegacia Regional de Bacabal. Pela experiência, a gente estima que devem ter ali uns 70 quilos de substâncias análogas à maconha. E o veículo, a princípio, trata-se de um táxi. Nós não sabemos o envolvimento de cada um dos dois com atividade lícita, mas ambos serão apresentados e essas questões serão apuradas lá na Delegacia. Estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, onde acabamos de obter a informação de que devido não ter ocorrido o laudo técnico para constatar que a mercadoria e que os dois elementos transportavam não era maconha, eles foram soltos hoje, na manhã de segunda-feira. Então, vamos lá.